Hoje fizemos uma visita ao Hospital Getúlio Vargas. Uma visita que faz parte de uma série de visitas a hospitais ao longo da Avenida Brasil. Constatamos ali o que já constatamos em outros hospitais, a falta de neurocirurgiões. Encontrei gente esperando a operação há seis meses, dependendo do caso. E esses hospitais foram construídos também para atender as possibilidades de acidentes ao longo da Avenida Brasil. É uma pena que esse problema não tenha sido ainda tocado pelo governo. Nós anunciamos a nossa visita na agenda no dia anterior e soubemos também que o governo, durante a noite, maquiou o Hospital Getúlio Vargas para que nós não víssemos todos os problemas. Foram nos convidar para a gente ajudar a montar a enfermaria, transportando os pacientes pela madrugada. Estou tudo lavado de noite? É, usando um prontuário com medicação das seis da manhã. E a gente hoje consegue receber menos que um salário mínimo para trabalhar no Mara de Saúde, no qual a gente tem que estar de branco, limpo e íntimo, com a cabeça boa, para poder dar um bom prosseguimento ao atendimento desses pacientes, no qual a gente não está tendo nem tratamento digno pelo nosso governador, que diz que vai dar 30% e em cima de R$ 157, não é nada. As janelas, por exemplo, estavam destruídas e isso não dava para resolver da noite para o dia. E tivemos também algumas denúncias importantes sobre a falta de macas. Quatro, cinco horas, oito, dez ambulâncias esperando a maca ser desocupada lá dentro, para poder... é verdade. Continuaremos visitando hospitais e as unidades de saúde do Rio de Janeiro. E esperamos que o governo nos mostre os hospitais tal como eles são, porque nós precisamos mudar. E para mudar, temos de conhecer a realidade. Para isso, contamos também com a ajuda dos funcionários que querem melhores condições de trabalho e querem o melhor funcionamento da saúde no Rio de Janeiro. Você sabe que o hospital não é isso que eu estou vendo hoje.